Eu ouvi falar das grandes maravilhas que o Senhor já fez Do Teu poder Que deu vista aos sangos Fez-nos falarem paralíticos andarem Eu sei que o Senhor não mudou E Tua palavra não ficou pra trás Então vem, sopra o Teu Espírito neste lugar Reacende a chama, sopra o Teu vento A Tua igreja clama, traz o avivamento Reacende a chama, sopra o Teu vento A Tua igreja clama, traz o avivamento Ei, e a promessa é essa Recebereis poder quando vierem sobre vós o Espírito Santo E serão minhas testemunhas em Jerusalém Toda a Judeia, só Maria e a Deus com vida a terra Eu ouvi falar das grandes maravilhas que o Senhor já fez Do Teu poder Que deu vista aos cegos Fez-nos falarem paralíticos andarem Eu sei que o Senhor não mudou E Tua palavra não ficou pra trás Então vem, sopra o Teu Espírito neste lugar Reacende a chama, sopra o Teu vento A Tua igreja clama, traz o avivamento Reacende a chama, sopra o Teu vento A Tua igreja clama, traz o avivamento Batiza com fogo e aviva essa nação Traz cura, renova e libertação Restaure e enche a sua noiva de poder Até que venha nos buscar 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 O Espírito e a noiva dizem vem 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 Reacende a chama, sopra o Teu vento A Tua igreja clama, traz ao vivo o meu tom Reacende a chama, sopra o Teu vento A Tua igreja clama, traz ao vivo o meu tom Reacende a chama, sopra o Teu vento A Tua igreja clama, traz ao vivo o meu tom Reacende a chama, sopra o Teu vento A Tua igreja clama, traz ao vivo o meu tom O Espírito e a noiva dizem bem 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 Até que venha nos buscar Até que venha nos buscar Até que venha nos buscar Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Reacende a chama, sopra o Teu vento A Tua igreja clama Traz ao vivo, amém, um tom A igreja acende a chama Sopra o meu peito A igreja acende a chama Traz ao vivo, amém, um tom A igreja acende a chama Sopra o meu peito A igreja acende a chama Traz ao vivo, amém, um tom A igreja acende a chama